Maybe I want to make up what I feel And it's how you call a dream How do you call a dream Can't every time They fail to see what I can ever want And it's how you call a dream Eyes are always open in the dark Olha esse drive vocal junto com o drive da Gita Oh, there needs a car I've been under water right from the storm Rope is where anything can't take it anymore Come on And it's how you call a dream I've been invaded by the need to stay inside this cage Day after day I've been on the drive of this brother Parece que tá passando na trilista, né? Assim, ó Muito bacana Caraca, meu irmão! Caraca, meu irmão! Vambora! Fala, galera! Enquanto eu reajo essas meninas incríveis, essa baterista aqui, cara Ela pegou a minha atenção toda Porque ela é muito brava, mano Todas são bravas A menina cantando é muito incrível Mas a pegada dessa bateria aqui, pelo amor de Deus Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque vai ter muito dessas meninas aqui Vamos pro react Dia das mulheres Passou, mas eu quero reagir hoje Já reagir é a Emily E vou reagir mais mulheres roqueirais Uhuhuhuhu! The warning! Vamos lá Vamos tá reagindo aqui Hell you call a dream É só mulher na banda, tá? As meninas tocam pra caramba Cantam pra caramba E... Dá inveja De verdade, mano De verdade Arrebento demais Vamos lá Eu nunca ouvi Mas eu ouvi um pedacinho Só pra dizer Essa reação é totalmente realística Porque eu nunca ouvi Eu ouvi um pedacinho Em um outro canal E eu falei Eu tenho que reagir a isso E eu vou reagir agora Nossa, mano Vou tocar pra caraca Eu ouvi o drive nesse brother dela Esse drive É um drive glótico Só que foi no agudo Porque ela é mulher, né? É muito fácil Muito fácil não Pra ela é mais fácil fazer Assim, esse drive que eu faço no grave Ela faz no agudo Ela consegue fazer no agudo E é muito legal Porque dá aquela rasgadinha Parece que tá passando na trilista Assim, ó Muito bacana Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Vambora Mano Olha a presença que essas meninas têm Olha a força dessas meninas Tocando, mano Olha essa batera, mano Pegadão A batera tá cantando junto A batera tá cantando Nossa, mano Caraca, cara Cadê pra ti? Canta bem Nossa, mano com o pegadão, a batera com o pegadão, toca brincando, elas cantam, caraca, mano. Mano, olha esse drive vocal junto com o drive da guitarra. Ah, 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 ah. And it's how you call a dream. Ah, 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 ah. Colliding every time. The chaos drives me wild like an animal. Just wanna breathe. Ah, ah, ah. Maybe you wanna miss something I see. And it's how you call a dream. É isso aí, mano. Meu Deus do céu. Muito incrível, muito incrível, muito incrível. Caraca, meu irmão. Se inscreve no canal aí, cara. Delas também, tá? Você que não foi inscrito no canal delas, The Warning. Se inscreve no canal delas, pelo amor de Deus. Eu já estou inscrito, vou fazer mais e até a próxima.